E aí galera, beleza? Eu sou o Dual e hoje vamos jogar Resident Evil 7, esse teaser, gente Me falaram o que? Não! Joga esse jogo, esse jogo vai ser muito legal, é Resident Evil Mano, eu só não quero levar muito susto Tem alguma opção aqui, alguma coisa? Tela? Caninha de telefone? Vamos deixar ligado, vamos deixar ligado O áudio tá tudo no máximo O idioma não vai dar pra mudar Então vamos lá, né? Bora! Saia da casa Começou? Começou Ai meu Deus do céu Tá Que barulho foi aquele? Eu os esmagarei nas pedras Doideira essa aí, rapaz Olha, família Vamos ver, vamos ver Nada O que tem essa televisão aqui? Será que dá pra desligar? Você não tem a fita Ei, tá capiando? Ei, rapaz Melhor sair logo dessa casa Tá faltando um fusível, né? Como sempre, né? Não ia ser fácil acender essas luzes? Vocês escutaram a mesma coisa que eu? Ai meu Deus Cadê? Cadê? Mais nada Vamos lá O que é isso no chão? Vai saber Vamos lá Voodoo? Rapaz, vai embora daqui Nós não temos cara, né? Não é? Cada passo do personagem eu acho que é alguém Sem brincadeira Dedo de manequim Tá bom, né? Dedo de manequim, gente Olha só Vamos ver o que nós temos aqui Tá tão escuro lá em cima Não, vou aqui primeiro Aqui tá claro Aqui tá claro Nós temos aqui pra mexer Vamos lá Abrir Hum Que coisa nojenta Fecha isso aí Micro-ondas que nós temos Que isso, rapaz Fecha também Fecha também Opa Que nojo Que nojo Deve tá gostoso isso aqui, né? Hum Mais nada, mais nada Ah Ah, nossa Muita coisa ali E aqui nada Vamos para o próximo cômodo Trancado Antes de ir pra cá Vamos lá em cima, né? Ah, vamos levar susto Vamos lá pra cima Até agora Aconteceu nada Mas eu Sinto que vai acontecer Vamos que vamos Manequim Manequim Ah é? Tem um fusível Tem que achar esse fusível também Pensei que fosse ter alguma coisa Lá em cima Sabe? Algo assim Uau Pensei à toa Então vamos lá Meu Deus do céu Ai que nojo Aconteceu um Uma tragédia aqui, né? Olha Filha da Onde é que saiu esse capiroto Desse boneco Ah Já sei que é onde é que eu vou usar essa chave Será que dá pra usar aqui, ó? Onde é que tá com corrente e tal? Deixa eu ver Ninguém Ah, dá, viu? Isso aí, isso aí Isso Olha Vamos lá ver Mano, olha isso, cara Cadê o passo que eu dou? Eu acho que tá vindo alguém Mano, olha só É muito escuro Agora que eu vi Uma cordinha aqui Era o ventilador Dá pra ligar? Não Ah, vamos lá ver, né? Filmagem casa abandonada Olha o nome disso Vamos lá E aí? E aí? Ah Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, trancadera pra entrar Nós já passamos aqui Ali atrás Eu não tinha uns negócios de cadáver Ali atrás eu não tinha uns negócios de cadáver Falta aquilo ali, ó Falta aquilo ali, ó André? André? André So mew I'm so clancy Where is he? I'm fucking It's the last time I worked with that guy I mean, producers, they come and go A good cameraman like you, Plancy You stick with me What the fuck was that? Did you hear that? Vai, abre Audrey? Audrey? What the fuck is he? Audrey, where are you, man? I'm just talking about it What the fuck is he? So... Wait I'm gonna go You know You know You're welcome You're welcome Victor If you want to go You're welcome Não tem nada aqui não né, pra apertar Não vou descer não Não vai se ferrar mano, vou descer isso nada, quer me matar? Caralho, é com a morte certa véi, morte certa, morte certa Porcaria nenhuma Andre Que isso? Ah não, errou Caraca, ih Eu, os esmagarinos Ih, ele vai me esmagar na pedra Ah não, ferrou Esse bilhete é o que tava em cima da mesa? E apareceu aqui? Eu vou ter que descer gente Pra saber o medo que isso tá me dando De descer Lá e encontrar aquele maluco Que nós só vimos a perna Mano Cadê essa porcaria? Naquela hora não tinha nada Aqui tem alguma coisa? Aqui não tem nada Nada Ó, as baratinhas chatas aqui Eu achei que aqui fosse ter um par Vamos lá Chave da porta dos fundos Eu não preciso descer pessoal Vou pra chimbal já Mano O que que eu fui aquilo? Caraca Não Eu tenho que passar por ele Essa música Também atrapalha Aí passa o capiruto aqui Mano Cadê esse cara? Pessoal Com todo respeito Vou sair correndo que nem um maluco Véi Quero saber não Ai Filha da Mano Que susto Não Corre sem olhar pra trás 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 Chave, 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 chave Vai, 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 vai Sai, 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 sai Filha da Mano Que isso? O que que é isso? Vai, 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 vai Volta lá pra cair de sangue nisso Não Ai Barra, barra, barra Oh não Ele chegou Pera aí Essa voz não é de homem O que é isso? O que é isso? Caraca Mano, o que é isso? Caraca É, rapaz Pelo visto acabou, mas que isso, mano E aquele manequim maldito que caiu, cara Me deu o maior susto Caramba Bem, pessoal, então É isso Se você gostou e quiser que eu Jogue novamente pra explorar mais Ou então, joga outro jogo de terror Ou algo do tipo Deixa aí nos comentários, beleza? Então, valeu, falou e até mais Fui!